O 11º Seminário da Terceira Idade, que aconteceu no TNIAD, teve por objetivo capacitar e reciclar os dirigentes, profissionais e voluntários que trabalham nesse setor. A área da terceira idade da Federação Israelita organiza anualmente este evento. Veja como foi. Com o tema Envelhecimento no Século XXI e Nossos Desafios, o 11º Seminário da Terceira Idade reuniu dirigentes, profissionais e voluntários que atuam nessa área para que assim haja uma melhora nos serviços oferecidos a esta crescente faixa etária. Cada vez a gente se aprimora mais e a questão do envelhecimento está crescendo, tanto a nível social, como político, como econômico. Todas as comunidades estão se preocupando com isso e nós há 11 anos fazemos esse seminário como uma vanguarda dessa discussão. E é um prazer estar aqui novamente, todos juntos, para discutir um pouco mais sobre o envelhecimento. A capacitação dos voluntários e as pessoas envolvidas na terceira idade é importante estar sempre se reciclando, porque sempre tem novas atividades e boas normas que tem que ser aplicada no dia a dia do atendimento dos nossos idosos. E o TNA é um bom exemplo disso, porque nossa terceira idade de voluntárias é majoritária, talvez 80% da nossa força de voluntariado faz parte da terceira e quarta idade. Já virou uma certa rotina positiva esse seminário que a federação organiza anualmente sobre o tema do envelhecimento. Envelhecimento é um tema hoje fundamental na sociedade brasileira, as pessoas estão vivendo muito mais, ativas dentro da sociedade. E o papel da federação é catalisar esse tipo de informação e trazer para as entidades e para os idosos nesse seminário já tradicional. É um seminário importante, preocupar com o envelhecimento da população é uma tarefa de todos, precisa viver mais, mas com qualidade de vida. Então eu parabenizo a iniciativa, a preocupação do evento, os seus organizadores por estarem pensando o presente e o futuro. A cada edição, o seminário homenageia pessoas da terceira idade e em destaque na comunidade judaica. Este ano, a sobrevivente do holocausto e escritora Nanette Koenig foi homenageada. Eu conheço bem o envelhecimento, uma vez que eu já sou uma velhinha, mas eu já me preparei há muito tempo, porque o idoso tem que ter consciência de continuar a fazer ginástica para se manter, para que pode andar. Então realmente eu estou bem preparada para isso. Durante o seminário, especialistas falaram sobre a atual realidade da terceira idade, mostrando os desafios e soluções para aqueles que trabalham nesta área e também para as próprias pessoas que se encontram com essa idade. O nosso Instituto de Longevidade Mungeral Egon tem um foco em melhorar a qualidade de vida para as pessoas mais velhas nas cidades brasileiras. A gente tem a questão de o que fazer com esse viver mais. A gente quer trabalhar, a gente quer se divertir, a gente precisa morar de uma forma diferente, a gente precisa entender as cidades de uma forma diferente e ter eventos como esse, que discutem esse tipo de abordagem para essa nova visão da terceira idade é muito importante. O Raverim atende jovens, adultos e idosos e nós temos uma grande problemática frente à pessoa idosa e é um dos estudos que estamos fazendo em função do envelhecimento precoce. Ter informações aqui atualizadas, século XXI, caminhos, só vem a contribuir para as nossas reflexões e tomada de decisões frente a essa problemática. Eu percebo que esse seminário anual atualiza os profissionais, as voluntárias e ajuda no nosso trabalho dia a dia com as idosas, inclusive as idosas participando, tem várias pessoas da Unibis aqui participando, elas querem entender melhor o processo de envelhecimento, então eu acho muito legal.